É a Jovem Garra defendendo o tricolor de aço Vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Eu faço parte da torcida organizada Meu nome é Jovem Garra, eu me amarro em vibrar No castelão ou no PV o bicho pega Nosso bonde tá alerta para revolucionar O Jason é a nossa marca registrada O poder da arquivancada não é brincadeira não No fim do jogo a Jovem Garra treme tudo De vermelho, azul e branco defendendo o meu leão Eu vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra É a Jovem Garra defendendo o tricolor de aço Vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Eu faço parte da torcida organizada Meu nome é Jovem Garra, eu me amarro em vibrar Oba, no castelão ou no PV o bicho pega Nosso bonde tá alerta para revolucionar O Jason é a nossa marca registrada O poder da arquivancada não é brincadeira não No fim do jogo a Jovem Garra treme tudo De vermelho, azul e branco defendendo o meu leão Eu vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Vou pro estádio pra torcer e pra vibrar Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra É Gorda, não vagabundo Sou Jovem Garra, sou Jovem Garra Sou Jovem Garra